Com vocês, hoje eu tô aqui na escola da Maquinha On Life E essas né, é as gatas né não, que sempre os homens tem que ter uma novinha Essa aqui de preto é a minha prima Olha gente, eu sou um galã de lavela né Ó, já vou pegar uma novinha gente, de primeira, presta atenção viu Fala aí minha prima um pouco Tira, tira, tira Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima